Tarny Green, bass guitar Marcos Swartz, vocal Vilmis, Patera Gustavo, guitarra Fabio Chamacho, guitarra Somos a banda Unholy Outlaw, de Magia das Cruzes A banda foi criada em 1998 Há vezes que trabalhavam na empresa Na torcida de energia elétrica E a gente tocava... A gente começou a tocar um pouco Alexaba Catilho Essa linha E depois a gente começou, passando os anos Passados anos, a gente começou a fazer som próprio Falta de Mundo em 2010 2008 O processo é coletivo Ele não tem um membro único Que apresenta tudo O que apresenta a primeira parte É um processo coletivo Cada um vai apresentando uma parte Depois a gente condensa tudo E transforma em uma música E as letras, vocês criam algum conceito? É variado São temas variados Falam sobre guerra Falam sobre questão ambiental Justiça E também em temas ligados ao outro tipo Quando lançou uma demo Uma demo de ensaio Inicial As nossas primeiras composições Foi no ano passado Foi no ano passado Então Literalmente nós vamos apresentar trabalhos novos Com a definição do metal Então Esse primeiro trabalho Ele tem uma pegada ainda Um pouco heavy metal e tal Mas já tem uma cara Que a gente já está fazendo agora Então isso é em torno de 5 músicas Em torno de 5 músicas E vocês são de Mogi das Cruzes? A banda A maior parte da banda É de Mogi das Cruzes Né? O nosso amigo Fábio Chamache É que está bom e dá certo E eles costumam fazer bastante shows por lá? Como que é a cena de lá? Bom, a cena assim Da região do Noto do CET É uma cena boa Tem um público que comparece aos shows Sempre que possível Principalmente nos shows Que são realizados pela prefeitura de Mogi das Cruzes Na virada cultural paulista Então é um público que comparece em peso Não só para prestigiar a nossa banda Mas outras bandas também da região Bom, esperamos que vocês gostem, né? Porque é um trabalho que nós vamos apresentar Um trabalho bem dedicado, né? Um trabalho forte, né? E tem tudo uma atmosfera mesmo Bem característica, né? Um estilo É isso Tô? Moltíssimo É o que vai ser É isso É isso É isso É isso É isso Ludovic É isso É isso É isso Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.